O Beto está jogando com a área, divertindo aí com o mundo, então receba a atividade aí e o carinho que vamos todos participar. Para mim foi uma grande surpresa e a gente não esperava muito a isso, tem mais do que agradecer essa turma maravilhosa do Maximin, essa turma maravilhosa do Maximin que me levou como assim o principal pessoa dessa festa maravilhosa. Obrigado a todos.